Ela tá dando o que falar nas ruas da cidade de Breves. Ela é... bonita? É. Achou ela bonita? Uhum. Gostou do atendimento dela? Uhum. Sinceramente, é uma coisa inusitada, no mínimo, né? Porque é uma menina dessa bonita. Tinha ouvido falar dela? Já tinha ouvido, sim. Já tinha ouvido, sim. Eu tenho uns amigos, inclusive, que tem umas filmagens dela e me mostraram, né? O estilo dela, senhora, achou bacana o estilo dessa mulher? Ah, sim. Acha boa? Chama atenção? Chama atenção. Por que eu tinha visto ela aqui na cidade? Não, ainda não tinha visto. Por onde ela passa, não olhar pra ela é quase impossível. Ela chama atenção com seu estilo. Quando o senhor viu, achou diferente? Eu achei. Ela é uma mulher que chama atenção? Chama. E o jeito dela se vestir? Ela causa na rua? Olha, isso de se vestir é com ela, né? Porque cada um veste como pode e quer, né? O senhor acha legal? Achei. Filmando ela, eu me chamo atenção. O que a faz que ela seja diferente de uma mulher comum é a sua coragem e criatividade no seu trabalho. E chega de tanto mistério. Eu vou acabar com todo esse mistério que a gente está fazendo aqui na matéria. E vou mostrar pra você quem é a mulher que está dando o que falar na cidade. Olha só. Ela está nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Tira foto pelas ruas. As pessoas estão assediando essa moça pela rua. E eu acabei com esse mistério. Por favor, cinegrafista, mostre quem é ela. Está aí a Iris Silva, de 25 anos de idade. Olha só o estilo da Iris. Iris, como é que está essa repercussão? Depois que te encontraram nas ruas, tiraram foto sua e começaram a divulgar no WhatsApp, como foi que ficou a sua vida? Muito diferente. Nunca tinha acontecido isso, né? É uma coisa nova, né? As pessoas se espantam até, mas pra mim é normal. Nossa equipe de reportagem acompanhou Iris Silva, natural de Belém e chegou a breves no final do ano passado. De manhã cedo, antes de ir para as ruas trabalhar, ela faz questão de não perder a vaidade. E uma boa maquiagem tem que ser bem feita. Tudo por ela mesmo. O batom é indispensável. Com todo o seu estilo, Iris está pronta. Bermuda curta, blusa azul combinando com a sandália rasteira, a boina e, claro, a bolsa na cintura. Agora estou pronta, agora vou para o meu trabalho. E lá vai ela. Nas ruas ela chama a atenção. E até fotos são tiradas com ela. Acho que ela é uma guerreira, né? Porque muitas pessoas por aí que não tem trabalho procuram outro caminho como roubar, se prostituir. Em que que a Iris trabalha? E com o que? Ela disse que vende. Mas será o que a Iris vende? Ela que vai falar para a gente. Iris, qual é o teu instrumento de trabalho? Vendo picolé, sorvete e laranjinha. É isso que tu sai vendendo nas ruas? Por isso que chama tanta atenção? Talvez. As pessoas acham diferente, né Iris? Com certeza. Uma coisa nova na cidade, até então não sabia, né? E foi assim de espanto para as pessoas. Até então só tinha homens, né? Como eu fiquei sabendo. E até agora eu sou a única mulher que vende picolé. Ou seja, a picolézeira da cidade de Breves. Toda manhã a mulher vai à sorveteria pegar o seu carrinho de picolé. Ela recebe todo o seu material. E ela mesma arruma o carrinho. Coloca o gelo. Depois recebe os picolés, laranjinha e os sorvetes. Depois de arrumar tudo, ela fica meio que intimidada no meio dos homens. Mas nada que impeça ela de sair pelas ruas e fazer a sua venda. Depois de 10 minutos, lá vai Iris. E nós juntos, claro. Muitas pessoas ficam impressionadas ao vê-la. E a parabenizam pela iniciativa que nunca foi vista na cidade. Ela está mais que correta. Ela está certa. É plausível, é admirável. Isso que ela está fazendo. É ótimo. E, meu Deus, isso aí, as pessoas poderiam tomar-se como exemplo, entendeu? Essas meninas que vivem em, você sabe, jogadas na rua. Elas deveriam olhar e ter como exemplo uma atitude dessas que é plausível. Ela está de parabéns. Parabéns. Totalmente de parabéns. Todos os trabalhos são dignos. E eu dei nota 10 para ela. E ela fala que este trabalho é como qualquer outro. E que ela não sente vergonha do que faz. Você tem vergonha de andar nas ruas vendendo picolé? Nenhuma. É melhor do que eu estar fazendo coisa errada. Então, tu acha legal? Tu sai de boa na rua? De boa. Como trabalho, como se eu acordasse de manhã, vai para o trabalho, chega, vai almoçar. É um trabalho normal para mim. Tudo certo? Tudo certo. Iris trabalha pela manhã e tarde. E quando chega no final do dia, já é a hora de ver o quanto vendeu. O patrão dela diz que as vendas aumentaram depois que a moça começou a trabalhar. O carrinho, tem dia que ela seca tudo. Chega aí, não dá nem trabalho para o pessoal que trabalha, né? O menino aí. Está dando lucro, cara, Iris? Está dando lucro. Eu estou satisfeito, estou alegre, né? E quero que continue sempre. Sempre fui muito trabalhadora, né? Desde que eu me entendo por gente, desde os meus 17 anos. Então, eu sempre trabalhei, sempre trabalhei com vendas. Gosto muito de trabalhar. E é uma coisa que vem de dentro, né? Trabalhar. Inciativa. Exatamente. Com certeza. Você estava passando alguma necessidade ou foi mesmo só mesmo para querer se ocupar? O que foi? É, tenho três filhos, né? E tenho meu esposo. Meu esposo trabalha de um lado e para ajudar ele, eu tomei essa iniciativa. Ajudar na renda, já uma renda a mais em casa, né? E tenho três filhas, né? Só ficar para o meu esposo não dá. Tenho que trabalhar também para ajudar ele. Portanto, não se assuste ao ver esta mulher atrás de um carrinho de picolé. Pois esta é a picolézeira gata de breves. Iris, vai continuar nas ruas? Vai vender pelo centro da cidade? Com certeza. Agora vamos para o cais.